Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado e que bom que você está conosco, porque hoje falaremos sobre tricologia e terapias capilares. Aí como gostamos de ter os cabelos bonitos, saudáveis, desde a raiz até as pontas, não é verdade? E você sabia que existem tratamentos específicos para isso? E que tal sabermos mais sobre esse assunto com a biomédica especialista em estética, tricologia e terapias capilares, Keila Piccolo. Tudo bem Keila, seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Keila, para a gente começar a falar sobre o assunto, nada melhor falar do que falarmos sobre o profissional de tricologia capilar. Vamos falar assim, o que faz esse profissional? O profissional tricologista e terapeuta capilar, ele analisa a estrutura tanto do folículo capilar, a estrutura interna do fio de cabelo, como a estrutura externa, todo o comprimento do fio. Também os aspectos relacionados à queda, à nutrição dos fios como um todo. E como é aplicada, então, a intradermoterapia capilar? Bom, a intradermoterapia capilar é um procedimento muito seguro, muito eficaz, é um dos melhores tratamentos disponíveis hoje para a terapia capilar. E ela é aplicada através de injeções diretamente no couro cabeludo. O nosso cabelo, só para contextualizar e as pessoas entenderem, ele possui três fases de crescimento. A fase anágena, que é a fase principal e que 85% a 90% dos fios estão nessa fase. Ele é a fase que os fios estão em pleno crescimento, nessa fase, eles crescem em torno de 1 cm por mês. E quanto maior a fase anágena, mais longos ficam os cabelos. Então, essa fase dura de 2 a 6 anos, nas mulheres, e nos homens, em torno de 3 anos. Quanto mais longa for a fase anágena, mais compridos são os fios de cabelo para quem deixa crescer sem cortar. E quanto mais curtinha, aquelas pessoas que têm a fase anágena em torno de 2 a 3 anos, têm aquele cabelo que não cresce, que demora para crescer, que a pessoa sente mesmo. Ah, meu cabelo demora muito tempo para crescer e para ficar um cabelão. Isso existe mesmo. Tem envolvidos fatores genéticos, fatores nutricionais, tudo isso é passível de avaliação. Na sequência, vem a fase catágena. A fase catágena dura em torno de 3 semanas, ela é uma fase bem curtinha. E é a fase que o cabelo fica, parou o crescimento, cessou o crescimento, e ele começa ao período de queda. Só que ele ainda não recebeu o estímulo para a queda, ele está ali aguardando, está em stand-by. Em seguida, vem a fase telógena, que é a fase da queda em si. Na fase telógena, que dura em torno de 3 meses, o fio de cabelo se desprende e cai. Cai totalmente e aí já entramos novamente na fase anágena, que é a fase do crescimento do novo fio. Que interessante, né? Sabermos assim, a gente fica com curiosidade, né? Com relação a isso, agora você explicando tão detalhadamente para a gente, né? Para entender como que funciona, como que é o protocolo de crescimento, de desenvolvimento do cabelo, né, Keila? Isso. E é interessante também pensarmos que cada folículo capilar, vocês vão ver nas imagens, ele pode ter até 4 fios de cabelo. Nossa! Que é cada unidade folicular. Mas 90% dos nossos folículos tem apenas 1 fio. Isso é normal também. Mas assim, nós temos que analisar sempre, durante a consulta, a avaliação tricológica, como que está a qualidade desse folículo, desse fio que está nascendo ou que já está nascido dentro do folículo. Porque nós podemos verificar se o fio está muito fino, se o fio já está nascendo, se desenvolvendo de maneira normal, de maneira saudável, ou se ele está crescendo muito fininho ainda, muito sem saúde. E aí que entram, né, essas terapias, né, essas terapias tão importantes, né, para fazerem a diferença. Keila, e quais os ativos, os medicamentos que são utilizados nesses tratamentos? Nós utilizamos diversos ativos, desde medicamentos para reduzir a queda capilar, também utilizamos vitaminas, aminoácidos, para fortalecer e nutrir os fios. Utilizamos outros ativos, como minoxidil, depantenol, biotina, que é um tipo de vitamina muito comum e muito utilizada na terapêutica capilar, para tornar os fios mais fortes e mais saudáveis. E reduzir também a questão da oleosidade. Tem pessoas que têm muita oleosidade capilar, nós conseguimos reduzir com esse tratamento. Então, a intradermoterapia, ela é bem global, pode ser utilizada tanto para queda androgenética, quanto para as quedas chamadas de fluviotelógeno agudo, que são aquelas quedas causadas por pós-cirúrgico, pós-operatório, o pós-COVID. Nós temos uma incidência muito alta, em torno de 25% das pessoas que tiveram COVID, hoje tem queda capilar acentuada. Nossa, realmente. As pessoas que sofrem muito estresse, que têm um nível de estresse elevado na vida, podem ter o fluviotelógeno agudo também. Assim como fatores pós-parto, amamentação, são diversos fatores que levam a esse fluviotelógeno. Então, são situações passíveis de tratamento com a intradermoterapia capilar. Então, telespectador, telespectadora, para tudo tem um jeito, né? Ainda bem. Tratamentos específicos para isso. E quanto tempo, assim, depois que começou o tratamento, para a gente ver um resultado aparente? Quanto tempo que demora? Então, já na primeira aplicação, geralmente o paciente sente o resultado quando a queixa é queda intensa. A partir da primeira aplicação, ele já sente uma diferença. Aí, com o passar das aplicações, nós geralmente trabalhamos com protocolos de dez sessões, inicialmente. Então, a partir da segunda, terceira aplicação, ele já começa a sentir o cabelo melhorando, no sentido de qualidade mesmo do fio, ficando mais grosso, mais forte, menos oleoso. E aí, a partir da quinta, sexta sessão, ele começa a ver o cabelinho nascendo mesmo, sentir que tem fiozinho nascendo. Porque, do momento que o cabelo começa a crescer dentro do folículo piloso, até ele sair para a superfície, leva em torno de 30, 40 dias. Que, Helena, nós estamos acompanhando aqui nas imagens dois casos diferentes, né? De uma mulher e de um homem. E o número de sessões com relação a essas fotos. O número de sessões para cada uma das pessoas que fizeram esse tratamento. Então, a mulher, ela tinha já falhas graves no couro cabeludo. Foi realizado um protocolo de dez sessões e o resultado foi muito interessante. Teve uma cobertura bem bacana, bem legal. E o homem é uma queda androgenética, no caso dele. E foram realizadas, foi realizado um protocolo de dez sessões. Mas, nessa foto, ele estava com cinco sessões ainda na metade do tratamento e já estava com esse resultado. E existem algumas contraindicações a respeito do tratamento ou é indicado para todas as pessoas, homem, mulher, uma faixa etária? Então, por ser um tratamento injetável diretamente no couro cabeludo, é um tratamento bem tolerado para todas as pessoas. Nós evitamos aplicar em gestantes e para as lactantes nós pedimos que tenham uma autorização médica, por mais que sejam apenas vitaminas capilares, sempre com autorização médica. No mais, é um tratamento bem seguro e bem tranquilo, não tem contraindicação. Por isso a importância de ser biomédica, especialista no assunto, especialista em tricologia e terapias capilares. Keila, eu tenho certeza que as pessoas que chegam até o consultório e começam o tratamento, é tão bom ver a autoestima dessas pessoas com o tratamento realizado, vendo crescer o cabelo, porque é totalmente ligado à estética, além da estética à saúde, claro, mas também à estética, o visual da pessoa. Acho que deve ser muito gratificante para quem trabalha com isso, né? É muito recompensador. Realmente, trabalhar com estética e com terapias capilares é extremamente recompensador, porque você devolve a autoestima para a pessoa. Tem muitos pacientes que chegam e falam assim, nossa, acho que eu vou ficar careca. E estão desesperadas mesmo. No pós-COVID, eu tive muitos casos de pessoas que chegaram pensando que caíam maços de cabelo como se elas estivessem em um processo quimioterápico, por exemplo, para as pessoas entenderem. E com a terapia nós conseguimos reverter o quadro e elas voltaram a ter cabelo e cabelo de qualidade. Keila, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito interessante o assunto. Esclarecemos as dúvidas dos nossos telespectadores. E até a próxima, né? Até. Muito obrigada pela oportunidade. Eu adorei estar aqui. E muito obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve. Estivemos juntos em mais um sábado. E lembrando que se você tem algum recadinho para a gente, envie o seu e-mail para vidamaisleve.com.br Me siga também lá nas redes sociais. Arroba Vida Mais Leve TV. E a gente sempre fala, Viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado. Eu te espero! Viva a Vida Mais Leve também! Viva a Vida Mais Leve! Viva a Vida Mais Leve! Viva a Vida Mais Leve! Obrigado.